Oi galera, boa tarde, estou aqui com o meu advogado, o senhor Nilson Sá, a gente está aqui na Procuradoria Geral da República, onde eu... o doutor vai poder explicar melhor o que nós vamos fazer aqui, doutor? Nós acabamos de protocolar aqui um pedido de investigação, que seja instaurado aí um procedimento de investigação criminal, para que apure a conduta da senhora ministra dos Direitos Humanos e a verdade possa vir à tona. Vamos acompanhar aí o desenrolar dos acontecimentos e esperamos que a verdade realmente seja esclarecida. Bom, eu quero agradecer também o carinho de todos aí na rede social, estão me apoiando, querem saber a verdade e se aqui chegamos, aqui não vamos parar, a verdade vai ser dita. Muito obrigado e vamos aguardando esse desenrolar dessa história. Obrigado galera!